Pega os coqueiros assim... Imagina, pessoal, que você está na Avenida Paulista. A Avenida Paulista na Idade da Pedra. Só para relembrar os coqueiros, aquilo que tinha na central da Avenida Paulista. Não sei se tem mais. Mas não há tempo que eu não vou para lá. O posto BR da época, dos anos 70, continua como sempre as mesmas máquinas lá. E aqui tem um mercadão. Pegue, pague, pague, pegue. Aqui está na Avenida Principal, Avenida Presidente Vargas. Na altura do número 3854. Tem os comércios aqui. Esse lado aqui também. Hotel para cachorro. Espiriguete andando. Paraíso dos povos. O que foi? Você está me apertando aí. Vai sair outro pum daqui a pouco. Tem uma locadora ali, pá. Loja de imóveis. Clínica dentada, pá. Foto Boys. Querendo ser filmada, hein? Querendo ser filmada. Vários comercinhos aqui. Aqui é o point, hein? A loja da Claro já fechou. O bando são preguiçosos pra caralho. Fecha seis horas aqui os comércios. A maioria. O povo aqui não gosta de trabalhar muito, não. Final de semana eles mantêm fechado o comércio. Tem um posto Ipiranga ali na frente. Logo mais eu enfio. Eu mostro pra vocês mais. Tem a loja Gazin. Lembra aquela propaganda do Netinho lá? Que passava? O Netinho falava. Lojas Gazin. Lan House, ó. Lan House aqui tem umas sete mais ou menos, sei lá. Quanto você tem aqui? Bastante aqui. É? Stop. Senão vai ficar muito pesado. Eles têm feito uns dois minutos.